O aborto, ele deixa sequelas psicológicas. O aborto, ele causa problemas emocionais, como ansiedade, como depressão, angústia. São marcas que ficam na alma. Eu quero que você assista esse vídeo e sinta comigo a dor dessa mãe. O aborto, o 17 de abril, dois dias depois de meu cumpleaños, a criatura ia nascar no 3 de noviembre, mais ou menos. Não posso. Eu escuto o ruido que fazia quando eles trituravam, e te juro que não se me saiba isso. Eu digo, não estou tranquila, não posso borrar. Não posso. Me custa perguntar a mim mesma. Por que eu me tenha confesado. Eu não estou tranquila comigo mesma. Eu estou dizendo que eu fui uma assassina. Perdão, Fausto ou perdão, Adela. Porque se era nenê, se ia chamar Fausto. E se era nena, se ia chamar Adela. Perdão. É o único que me nasce. Perdão.